Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic Como todos os meses e hoje temos a caixinha de maio que é a Botanical Edition para abrir. Vamos ver o que é que vai este mês, o que é que vale cada produto e se a caixinha está boa ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, a caixinha deste mês é com a edição botânica, portanto é tudo muito inspirado em coisas botânicas, supostamente. A caixinha é verde. Temos a frase a dizer Get lost in the wilderness, you were born to be free. Ora, começando então, temos os nossos 6 produtos como todos os meses. Para começar, temos um produto de uma marca que eu não conheço que é Magnitone London e é um cleansing cloth de microfiber. Portanto, é aqueles paninhos de microfibra que tiram a maquilhagem única e exclusivamente com água. Eu acho que destas famílias de coisas que tiram apenas a maquilhagem com água, os mais famosos são os da Glove, aquelas luvinhas azuis que também já saíram aqui na caixa. No entanto, este aqui pode não só, pelo menos do que eu conheço dos cloths, tenho aqui uma mosca, estes podem ser utilizados não só para remover a maquilhagem, como podem ser utilizados para limpar, por exemplo, depois quando tiverem os produtos de limpeza. Utilizarem o cloth para tirar, por exemplo, o produto que seja no vosso rosto. Portanto, um cleansing balm, um cleansing oil ou até mesmo o vosso cleanser. Este cloth, então, diz que vale 10 libras e eu creio que isto será um full size, sem dúvida. E é assim, super macio de microfibra, na verdade parece um babete. E então, isto diz apenas que precisam de água quente e as microfibras vão tirar a maquilhagem toda sem produto adicional. Podem lavar na máquina de lavar a roupa a 30 graus e reutilizar até mil vezes. Vale 10 libras, é produto full size e é o primeiro produto da caixa. Ora, da seguida temos um produto pequenino, eu não vou chamar isto de Alex, isto é para aí um mini. É da marca Dr. Lip e este é o 100% Natural Moisturizing Color Lip Tint in Sweet Potato. Portanto, um tinte de lábios, portanto, é como se fosse um género de hidratante com uma ligeira cor para deixar os lábios tingidos. E a cor chama-se batata doce. Diz que é 100% natural, 4 mililitros e vale apenas 3 libras. Tem 4 ingredientes naturais e o que dá a cor a batata doce. Pronto. É assim, pequenino. É uma miniatura e vale apenas 3 libras e, honestamente, acho um bocado pequeno, mas pronto. Moving-a. De seguida temos um produto da Ico que eu acho que já tinha visto. Não sei se já tinha visto aqui da caixa ou se já tinha visto, já comprei ou qualquer coisa, mas tenho a ideia que já tinha visto e gostei muito. Este é o Ico Mini Eyebrow Gel. Não é um grande. Eu também não acho que isto seja propriamente um mini, porque o grande é para aí assim. Portanto, eu acho que, apesar de ele próprio dizer aqui que se chama Mini Eyebrow Gel, ao 10 libras, eu acho que isto é capaz de ser tipo um Deluxe Sample, porque é metade, provavelmente, do tamanho grande. Isto, então, é um gel de sobrancelhas que tem cor. Este aqui, se não gostei de erro, é o escuro. Exato. Não tem fibras, portanto, é única exclusivamente para fixar as sobrancelhas, sem deixar que elas fiquem rijas. Tem ingredientes benéficos, incluindo queratina e ginkgo bilabo, para ajudar a engrossar os pelos. Eu preciso disso. E diz que vale 10 libras. E, então, este produto... Este produto eu já tive. Não me lembro especificamente se o comprei ou não, mas sei que é bom e estou muito satisfeita que venha na caixa. Ora, de seguida, temos um produto que eu até achei que era repetido. No entanto, o que já saiu desta marca foi também de ácido hialurónico, mas não era um creme. Era um cero. Eu lembro-me que já saiu da Avante o cero de ácido hialurónico e era, se não estou em erro, 30 mililitros. E valia imenso dinheiro na altura, mas eu sei que não era creme, sei que era, portanto, cero. E era um bocado mais pequeno e não valia tanto. Este é também de ácido hialurónico, mas tem ácido hialurónico, amêndoas doces, água do mar e shea butter. E diz que é um hidratante de ácido hialurónico com umas propriedades anti-idade. São 50 mililitros, portanto, este é full size e este produto vale 100 libras. Portanto, vejam só como só este produto sozinho já faz, tipo, 4 ou 5 caixas. Acho que aqui temos... Eu lembro-me do sérum. O sérum que saiu da Avante de ácido hialurónico eu usei quando fui, acho que, para a Escócia. E a minha pele estava mega seca porque estava imenso frio. E lembro-me que o sérum de ácido hialurónico foi uma grande salvação. Era ótimo, a pele ficava mega hidratada e, portanto, estou com muitas expectativas para este creme de ácido hialurónico. Não creio que o vá usar já porque estou com a minha rotina toda da The Ordinary muito orientada e muito focada. Mas, eventualmente, vejo-me a levar isto para viagens porque foi exatamente o que eu fiz com o sérum de ácido hialurónico. Estou espantada por isto ser 50 mililitros e valer 100 libras. É, provavelmente, o produto mais caro que alguma vez já meteram na caixa e, se for tão bom como o sérum, vale mega, mega a pena. Ok, de seguida temos um produto da marca Caress. Eu já tive dois ou três produtos desta marca, mas unigo exclusivamente de corpo, que já saíram aqui. Este é de rosto e este é o Hidrabion Probiótico Superdose Face Mask. Portanto, é uma máscara de rosto com ingredientes probióticos e com iogurte grego. Sim, porque a Caress é uma marca grega. Dizem, então, que é especificamente feito para pele sensível, hidrata a macia e faz um hidratante nutritivo à pele. Aplicar uma camada espessa, deixar 10 a 15 minutos e tirar o excesso com água quente. Isto vale 20 mililitros, é capaz de ser um Deluxe Sample porque as máscaras costumam ser, não costumam ser 50 mililitros como nós queremos, costumam ser um bocadinho maiores, mas não muito maiores. Portanto, isto é capaz de ser uma Deluxe Sample e tem, então, 20 mililitros e vale 9 libras e 40. Ok, e por fim, temos um mini, eu acho que isto é um mini porque isto é minúsculo, é um spray de rosto e é da marca Balance Me, que também já saiu aqui muitas vezes nas caixas. Esta é uma marca que tudo é super natural, neste caso, este spray é 99,9% natural. Então, é um spray à base de ácido hialurónico, portanto, temos aqui claramente um tema, o ácido hialurónico nesta caixa. E é um spray, portanto, um Plumping Mist. É um mist para vos hidratar a pele e dar aquele efeito Plumping. Diz que é vencedor, portanto, award winning, não sei passar isto para o português. Ajuda a iluminar e hidratar a pele. Instantaneamente rejuvenesce e ilumina a pele mais seca. Suposto ser substituto de um tónico. Ajuda a fixar também a maquilhagem e refrescar o rosto todo o dia. Portanto, basicamente isto não só dá para vocês substituirem um tónico por isto, como também podem ir utilizando isto ao longo do dia para rejuvenescer e refrescar a pele. E também podem utilizar por cima da maquilhagem para hidratar a maquilhagem e refrescar e dar aquele aspecto mais iluminado à maquilhagem. Diz então que vale 10 libras e são 10 ml. Normalmente os sprays de rosto, tanto mist como fixadores de maquilhagem, whatever, costumam ser, sei lá, no mínimo 100 ml, acho eu. Portanto, 10 ml é, eu vou-lhe chamar um mini. Já agora, como se pode pôr por cima da maquilhagem, vou experimentar. O mist é um daqueles agressivos, portanto vou ter que pôr um bocadinho mais longe da pele. Ok, o cheiro não é propriamente um cheiro que eu adoro. Há aqui qualquer coisa de flores que eu não gosto, não sei se é lavanda ou qualquer coisa, mas há aqui qualquer coisa que cheira a flores, se calhar é rosa, não. Acho que é rosa. Bem, não interessa. Não sei se a minha pele está mais luminosa ou mais hidratada, digam-me vocês. Mas pronto, este foi o último produto da caixa do mês de Maio. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários o que acharam da caixinha deste mês. Eu honestamente acho que estes dois produtos, para mim, os outros todos são interessantes. Obviamente que este eu adoro porque já o tive. Mas sei lá, uma face mask, ok, mais uma, mas é uma marca que eu gosto. Um mist é mínimo, mas pronto, tudo bem. E este tinted, este aqui é uma joke. Mas estes dois, para mim, fazem com que a caixa valha, tipo, das caixas, em termos de dinheiro, que vale mais a pena. Se desse lado não forem pessoas que estão interessadas em skincare, isto é uma caixa única e exclusivamente de skincare. Portanto, para quem quer única e exclusivamente uma caixa de maquiagem, isto não é de toda a caixa para vocês. No entanto, se gostam de skincare, acho que esta é das caixas que valem mais a pena dos últimos, não sei, nos últimos meses. Eu diria para aí dos últimos seis meses. Se formos mesmo ver o valor, isto é um produto que nós podemos utilizar até mil vezes. E dá imenso jeito, principalmente para viagem, é o que o diga, porque eu tenho uma das Glove e acho que dá imenso jeito. E isto, embora neste momento, por exemplo, não me faça falta, acho que me vai poder vir a ser benéfico e acho que é um produto bom de descobrir e é um produto que vale 100 libras. Faz logo, tipo, o preço das próximas três ou quatro caixas que vocês comprarem. Portanto, acho que, apesar de, para a malta da maquiagem desse lado, não ser uma caixa muito interessante, eu gosto, acho que vale a pena. Acho que em termos de skincare está muito interessante e estou muito curiosa para experimentar a face mask. Este lip, provavelmente o vou de alguém porque, honestamente, prefiro usar um batom, mas acho que estes, pelo menos, e o mist também, apesar disto se usarem duas ou três vezes porque é para o rosto, mas estes produtos estão top e gostei muito. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!